A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, coisa linda Com você por pé, tudo é tão bonito Tudo matemático, alegria É hora de você papar, é hora de você encher a barriguinha Sacrinha, isso, isso, bem diazinho Isso, eu quero você empolgado, eu quero você preparado Preparada pro coração explodir na nossa linda resolução Enem Prova senza Naquela sequência de libertações A família tá muito feliz com essa quantidade linda de conteúdo Sendo colocados no canal da alegria Porque você sabe, o canal plantão do matemático Pra você encher a barriguinha e ser feliz Vamos matar agora, brilhar o último nível Na questão 143 Estamos varrendo a prova de ponta a ponta Cuidando da sua preparação Linda, a gente tem tudo pra dar certo E aí, cai na tela, coisa linda Olha essa questão 143, questão embrasante Inocente Como uma pobre capivara do campo Ele diz o seguinte Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Verna Na Áustria Produziram miniaturas de objetos Em impressoras 3D De alta precisão Ao serem ativadas tais impressoras As impressoras lançam feixes de laser Sobre um tipo de resina Esculpindo o objeto desejado O produto final da impressão É uma escultura microscópica de três dimensões Como? Visto na imagem ampliada Excelente Aí ele fala o seguinte A escultura apresentada É uma miniatura de um carro de Fórmula 1 Com 100 Muito importante Já estou notando no quadro 100 micrômetros Coisa linda, coisa linda, coisa linda Show De comprimento Um micrômetro Aí ele já abre o coração Um micrômetro É a milionésima parte do metro Excelente Usando a notação científica Qual é a representação Do comprimento Dessa miniatura Coisa linda Volta pra mim Vem Presta atenção Você Ele deixou bem claro Pra você Falando na tua cara Questãozinha que a gente não pode errar A gente não pode dar mole Nesse estilo de questão Porque é uma questão Considerada fácil No ter rio do Enem Por favor Não erre Eu vou errar Se tu errar Eu vou te esculachar Se eu te esculachar Na rua Vou te humilhar Presta atenção Então 100 micrômetros Beleza Então ele deixa bem claro Pra você Que esse lindo micrômetro É a milionésima parte do metro Ela é a milionésima parte do metro Milionésima Te dá uma impressãozinha Te faz lembrar do milhão Milhão Você sabe muito bem Que quando você tem um milhão Quando você tem um milhão Você está diante de Fazer devagar Pra que de repente Tem algum probleminha espiritual Nisso aí 10 elevado a quem? 6 Quando ele fala milionésima parte Ele está falando pra você Que é 1 sobre 1 milhão Bebê Isso é igual a 1 sobre 10 elevado a 6 Que é a mesma coisa Quando você inverte É 10 elevado a quanto? Menos 6 Então você já guarda no seu coração Que 1 milionésimo é 10 elevado a menos 6 Ele fala que tem 100 o que? Micrômetros Então 100 vezes 10 elevado a quem? Menos 6 Porque esse cara aqui é 1 milionésimo E aí você vem de forma linda Quem é 100? 100 é 10 elevado ao quadrado Vezes 10 elevado a menos 6 Você está diante de multiplicação de potência De mesma base Você repete a base de forma inocente E soma os expoentes Lembra quando você só era um tio Uma criança inocente? 10 elevado a quanto? Menos 4 Vamos ver se está nesse formato 10 elevado a menos 4 Estamos aqui Eita gabarito letra C Coisa linda No gabarito letra C está assim 1 vezes 10 elevado a menos 4 Nós sabemos muito bem Que o 1 elemento neutro da multiplicação Está acompanhando todos os numerozinhos Do lado do 2 Quem está do lado do 2? Um 2 aleatório O 1 está do lado dele Ah, quem está do lado 3? Um 3 aleatório O 1 está do lado dele Ele é o elemento que está juntinho ali Papou gostoso Encheu a barriguinha Gabarito letra C Questão linda Que você não pode errar Na hora da prova do Enem E se me der um branco Eu vou te esculachar Eu vou te humilhar Ei Já amassa já o like Claro Já espalha para geral Compartilha isso Compartilha para quem tem dificuldade Você sabe Para quem tem dificuldade Para quem é traumatizado Traz para cá Traz para o canal da alegria Traz que a gente liberta Sai Ai Eu estou vendo E se é assim que eu gosto Papando gostoso Inscreva-se No canal Plantando Matemática E acompanhe Que sempre pelo menos Temos no mínimo Uma live Por semana E muito conteúdo Para você Coisa linda A gente tem tudo Para dar certo Eita Papar comigo Tchau